E agora a gente vai mudar de assunto para falar de um tema mais leve. Hoje, Campos do Jordão completa 150 anos e a cidade está com uma programação especial para comemorar a data e, claro, atrair os turistas. Até o dia 19 de maio, o Festival Arte no Outono vai contar com uma série de apresentações artísticas e aos finais de semana. Os ingressos variam de 40 a 80 reais, lembrando que estudantes, idosos e jordanenses pagam mais barato. As apresentações vão acontecer no Auditório Cláudio Santoro. Para conferir os detalhes, é só acessar o site museufelicialeiner.org.br.